Os Tots da Primeira Liga saíram, quem ouviu o vídeo passado, draft, dá uma assistinha, dá uma assistidinha aí, e agora a gente quer caçar, porque a gente não conseguiu nenhum Tots da Primeira Liga, a gente conseguiu os moments, o Son e o James são, ó, muito bons jogadores. Gente, deixa o like pra galera que tá perguntando sobre o modo carreira, dá uma seguradinha, seguradinha, que deve voltar aí semana que vem na próxima, tá? Já tô voltando pra minha casa semana que vem aí, vou me ajeitar tudo direitinho, inclusive vamos ter live, e eu vou avisar quando, então fiquem ligados também, tá? Acredito que em duas, três semanas a gente vai ter uma livezinha, eu vou avisar pra vocês também o dia certinho, tá? FIFA Mobile pegando os Tots também lá, então fiquem aí, ó, o Best veio ontem aqui, cara, ele jogou muito, então já botei ele no time. Tots, Haalandinho, Tots. Hum, não era isso que eu queria, mas vou botar o Rush aqui no time. Na ponta esquerda poderia vir alguém bem, bem da hora, mano, veio aqui o Nelson, né, o jogador aí do Arsenal, cara, tinha interessante, né, rápido, vou botar ele no time então. Ó, Premier League aqui, hein, mas a gente quer os Tots, o Casemiro tem um Tots, mas não vem pra mim, mano, não vem, eu tô azarado, não consegui nenhum da Premier League, não consegui nenhum ainda da Premier League, como eu falei pra vocês. Opa, Chave é bola, hein, Chave é bola, mas acho que a cartinha do peguei do Chave tinha um overall maior, tanto é que vou pegar até o Goretzka, acho que esse Goretzka aqui melhor, ó, ele perde no passe e na condução, mas, mano, esse Goretzka aqui é monstruoso. Tem também o Kouk, que é muito bom. Vamos de Goretzka. Pode aparecer o Casemiro agora de novo. Também não, também não, e o Casemiro sempre aparece, né. Ó, Rubem Dias e Saliba, são os dois zagueiros que ganharam o Cartinha Tots. Não vem, sai, Zika, sai de mim. Bremer, Rubem Dias, é a sua vez de brilhar aqui. Também não, que tristeza, peguei o coreano. Já nota a esquerda, gente. Zinchenko, tem um, ó, esse cara aqui, ó, momento da seleção da temporada também, tá, mas não é aí, é da Premier League, tem o Tagliafico que é bom, mas vamos botar então o Zinchenko, já que estamos falando de Premier League, vamos de Premier League. Na direita deu ruim, o Tavenier tem o Tots, inclusive nem vou pegar ele por causa disso, que o Tots dele é muito bom. E no gol pode ser o Ransdale, o goleiro do Arsenal que ganhou a cartinha Tots, mas não tem jeito. Campos, vou confiar em você, eu não gosto do Campos no gol, ele é baixinho, não me passa segurança, mas fui com o Campos. Tá aí, por enquanto, Tots zerados. Pickford é o escolhido aqui para o primeiro goleiro de reserva, vamos lá, hein, zagueiro, lateral, bons, bons, por favor, Donniei, Marquinhos, cara, nossa zaga tá boa até, mas o Marquinhos vai dar um up melhor. Então, vamos de Marquinhos, se bem que era pra eu ter pego o lateral direito. Agora que eu vi ali que eu tô com o lateral direito, é ruim, não, esqueci, acabei de pegar o lateral direito. Aí vem o Arnold, o Arnold, bola, bola, joga muito, pronto. Mas Tots que é bom, nada, gente. Pô, rapaz do céu, aí vem esse Zidane. Cara, o Zidane tem uma cartinha melhor que essa, tá, eu não consegui ela ainda, pelo que eu lembro, 95. O que eu posso fazer é botar o Goretzka de volante, assim, e botar o Zidane aqui, ó. Pronto, já temos um time mais de presentes. Senhor Haaland, por favor, comparecer ao time do Lucas Cordeiro, tá difícil, gente. Esse cara sempre aparece, notaram? Tá em todas. Mano, não parece que eu pego ele. Ah, se ele fizesse a volança, eu pegava. Se ele fizesse a volança, eu pegava. E aqui, a gente tem um Witzel ali, né, vamos trazer... Vou pegar ele, porque o Bernardo Silva também tem Tots, então deixa ele aí. Opa, opa, opa. E aí temos um grande problema, Del Piero ou Benzema, gente. Os dois são monstros, tá? A cartinha do Del Piero é sensacional, mas esse Benzema aqui consegue ser mais apelão. É o brocador do FIFA, eu sempre falo isso pra vocês. Preciso de um ponto esquerda também, hein. Ponto esquerda, bom, poderia vir aí. Rapaz, mandou o Del Piero de novo? Tá bom, tá bom. Vem pra cá, Del Piero. É, gente, não estou com sorte de Tots da Premier League, né? Deve estar difícil conseguir, porque ontem já não foi fácil, não conseguimos. Mas veio dois moments da Premier League. Agora, ó, o Rashford ganhou Tots. Apareceu essa cartinha dele. Vou até pegar porque eu tô precisando de ponto esquerdo. Mas não estamos com aquela sorte maravilhosa que nos motiva. Tá vindo carta boa pra caramba o tempo todo. O Beck não joga de meio campo central também. Cara, a gente tá cheio de meio campo bom, cheio de ponta bom. Olha o Totsinho, mano. Só um. Só umzinho mesmo. Ó, veio o Cruyff. Nossa Senhora, mano. É muito jogador apelão, cara. É um draft, então. Peguei até o LAN, porque eu tô precisando de um volante melhor aqui, ó. Rapaz, esse draft foi pesado, hein. Esse draft. Olha quanto o Aico, hein. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem o Benzema aqui ainda. Fazer o seguinte, rapaziada. Não foi hoje que a gente conseguiu um Tots de queda da Premier League. Vou continuar na caçada, mas a gente vai pro jogo. Porque esse time tá muito monstro. Peguei aqui o treinador Inzag. Ele vai ser o nosso comandante hoje. Tá aí o nosso resumão. Vamos ver se o nosso adversário vai ter algum Tots da Premier League. A gente não conseguiu ainda. Mas, ó, o time foi bom. Não vem ter um de classificação, velho. O nome do time do cara é Vasco. O escudo é do Santos. Meu nome é Gustavo Villani. E o Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado na cabine pra comentar cada lance. Olha, olha do céu, que time, mano. Não é um Ralandinho Tots não, tá? Mas é um baita de um time. Que isso. Que time massa. Opa, ele marcou mal ali. Vamo lá. Vamo lá. Ai, tô queimado. Viajei. Ó, o Goretz que já vinha aqui roubando. Boa rush. Vamo segurando a bola. Ih, o juiz marcou falta. O cara pediu também pausa aí. Vamo ver o que vai rolar. Ó, o Zidane. Boa jogada. Ai, tentei driblar de novo, não deu. Errou. Zizu. Zidane. Abusei, né, gente? Abusei. Viajei, viajei. Boa, Marquinhos. Boa bola. Ai, Hernandes fechou bem. Ele tá com uma zaga muito monstro. Ele tá com o Tots. O Tots, na verdade. Do Van Dijk. O Tots do Militão. E o Tots do Theo Hernandes, mano. E o Tots também do Halle. Tá com um timaço. Aqui, ó. Rush. Caramba, não tamo conseguindo aqui desenvolver o ataque. O Rush não tá dando conta. Já vou chamar o Benzema. Bola nas costas do zagueiro. Boa, meu goleiro pegou bem. Boa jogada, Rush. A gente consegue escapar e tem o Theo aqui, mano. Ah, fiz o passo e o meu lateral passou correndo lá, mano. Que viagem. Ó, o Landri. Globem. Golaço do Luan. Que isso. Pô, ele deu aquele drible manjado, né, mano? O driblezinho que era manjado lá no FIFA. 18, eu acho. Boa bola. Ai, era um passe fácil na frente pro Zidane pegar. Não era o Zidane, era o Rush. Pera, mas tá marcando bem. Segurou ali o Rush, hein. Pauta. Zidane. Pegou bem o goleiro. A cabeçada não perde, mano. A gente tem que fazer mais um golzinho, porque a gente tá amassando. A gente tem que fazer um golzinho logo pra acabar com isso. Pra deixar o jogo mais tranquilo. Porque o time dele é muito forte. Então, assim, numa chegada ali, ele vai marcar o gol. Os caras chutam bem. Tem a Rala, tem um monte de cara bom. Ó. Já acontece essas... Boa. O Rushford. Escapou bem o Rushford. Boa bola. Ai, não perde. Tá chegando bem, tá chegando bem. Tem que cuidar. Boa, tô com errado. Eita, entreguei pra ele de volta. Boa. Conseguiu fazer o passo. Boa jogada. Ah. Zaga dele tá muito forte, mano. Militão, Van Dijk e Theo ali tá difícil. Faz o seguinte. O Rush não foi tão bem. Vamos botar Benzema. E vamos trazer o backhand também, cara. Tá? Vai entrar aqui, ó. Ah, tem o Del Piero também que é brabo, hein. Vamos segurar o Del Piero um pouquinho. Vou tomar o gol, hein. Vou tomar o gol. Caramba. Fala do Campos agora, Lucas. Fala. Fala. Bora, mano. O jogo tá largado. Rashford girou. Se manda, Rashford. Tá preso no chão, pô. Boa bola. Tabelinha. Boa jogada. Uh, bolaço. O time trabalhou. É isso que eu quero. Passezinhos bons, pô. Boa bola. Voltou pra ele. Boa. O Bremer tá jogando muito. Bolão do Benzema. Ah, pode ser bom. Hum, nossa. Ele é pro. É o que eu sempre falo pra vocês. Benzema Totti. Caraca, que belou do Rashford. Boa. Hum, quase tomei. Vai, Rashford. Vai, Rashford. Escapou do Trippier. Ah, adiantei demais. Boa tabela. Vai chegar o Beckham. Brigou, sobrou. Aí, meu pai amado. Vai, Beckham. Levanta, vai. Não deu, não. Aí, aí. O cara driblou bem. Fechou dois. Caramba, o que que eu fiz? Olha o que que eu fiz. Tira daí. Tira. Não, 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 não. Viajei. Viajei, mano. Caramba. Três a um. Benzema. Nossa senhora. Nem eu entendi. Eu só fui jogando. Quatro a um. Boa jogada. Pênalti. 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 Não tem nem que ver. Zidane. Fechou. Fechou. Cinco a um. Que isso, mano. Primeiro tempo, a gente não tava conseguindo entrar na defesa dele. Segundo tempo, depois que o Benzema entrou, tudo foi. Tudo funcionou. Tudo foi bonitinho. Se liga, mano. Zidane fez dois. Deu duas assistências. Benzema fez dois. Zinchenko deu assistência. E o Felipe Lan fez o outro gol. Bom, sonhamos com os Tostes da Primeira Liga e ganhamos um show de Aikon. Foi bom. Foi bom. Mas ainda quero os Tostes da Primeira Liga. Bom, rapaziada. Vejo vocês aí no próximo vídeo, hein. E vamos caçar Tots.